Vou mostrar pra vocês agora um exemplo de vício. A gente chega aqui na biblioteca do colégio e olha o que tá acontecendo. Agora, peraí. Tenha calma, deixa aí outro caso. Outro exemplo de vício, esse menino aqui, quando chega em casa ele bate uma sola. Matheus, fala aí, Matheus, Matheus, seu comentário. O menino ele já não bate mais uma sola, é uma palmilha. Ei, esse vídeo é pro grupo dos jovens, mas vai mais não. Tenha calma. Tenha calma que aqui... É o melhor jogo, cala a boca, é a festa, é a lista, é a lista, é uma bomba da... Parte de um sapato. Aqui não tem mulher, então a gente pode falar isso. A gente tá na biblioteca, no intervalo, o melhor jogo que tem pra jogar. Need for Speed. Vamos lá, depois dos gráficos abaixados. Última resolução aí. Olha o outro, já vem me bater na queimilha. Depois dos gráficos abaixados, vai tá dando joga. Pois é, cara, já tá desse jeito. Então eu vou dar pausa aqui nessa porra, e Guibe também bate uma sola, gostei, eu conheço.